Você sabe por que Deus te acorda às três horas da manhã? Veja o que fazer. Você já experimentou aquele despertar no meio da noite, entre três horas e cinco horas, quando está exausto e mergulhado em um sono profundo, sem entender o que o trouxe repentinamente à consciência? Se isso lhe soa familiar, saiba que não está sozinho e veja o que fazer. Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, desvendaremos a verdadeira razão pela qual Deus o desperta durante a noite e qual o significado por trás disso. Mas antes de prosseguirmos, queremos sua participação. Peço gentilmente que apoiem o canal com um like, comentando suas experiências e insights. E é claro, inscrevam-se e ativem o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Ao cair da noite e a escuridão dominar o céu, nada é tão reconfortante quanto uma noite tranquila de sono, seja pelo alívio após um árduo dia de trabalho ou pelo cansaço pós-noite agitada na cidade. O sono proporciona a todos uma sensação de paz. Mas por que, por vezes, Deus interfere e nos acorda no auge de nosso merecido descanso? Vivemos em um mundo espiritual onde duas forças principais, o bem e o mal, governam. A dimensão espiritual supera completamente a física, quer acreditemos ou não. É fácil esquecer que, enquanto estamos profundamente adormecidos, o mundo continua em movimento e a guerra espiritual persiste. Já se perguntou por que a maioria das atrocidades ocorre à noite. Por que a escuridão está frequentemente associada ao mal? Isso acontece porque o diabo enxerga a noite como um momento ideal para executar suas atividades maliciosas, passando despercebido. Se Deus nos mantivesse conscientes das coisas espirituais ocorrendo nos bastidores durante a noite, muitos de nós permaneceriam acordados, dedicando tempo à oração. Mateus 13, verso 15, nos alerta. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Em outras palavras, durante nossos sonhos, o diabo está ativamente conspirando para trazer caos e destruição às nossas vidas. Deus nos acorda inesperadamente durante a noite para enfrentar essa agenda silenciosa, mas maligna. É a maneira dele de nos alertar sobre o que acontece no plano espiritual, invisível a ou esse nossos olhos. Pode parecer surpreendente e perturbador, mas há uma razão para isso. Assim como a parábola do trigo e do joio, ele conhece o inimigo que está constantemente à espreita, procurando uma oportunidade. Ele está tentando protegê-lo, mantê-lo seguro, mesmo quando você não percebe. Ele compreende suas vulnerabilidades, percebe quando você está em perigo. Ele observa os esquemas do inimigo, sempre alerta e presente para garantir que nenhum mal lhe aconteça enquanto você dorme. É assim que as coisas funcionam. O diabo sabe que, à noite, somos mais vulneráveis enquanto dormimos. Ele sabe que um homem dormindo não pode orar, não pode ler a Bíblia. Também sabe que um homem dormindo não está ciente do ambiente ao seu redor. Então, à noite, quando está escuro e o mundo está adormecido, é quando o inimigo escolhe realizar seu trabalho. Ao mesmo tempo, Deus começa a impulsioná-lo a acordar e orar, porque o melhor momento para capturar um ladrão é enquanto ele está cometendo o roubo. De fato, o momento em que Deus nos acorda para orar à noite é quando o diabo tentará nos fazer sentir mais sonolentos. Já se perguntou por que se sente incrivelmente sonolento quando precisa acordar para orar? Lembre-se de como os discípulos de Jesus adormeceram profundamente no jardim do Getsemane, pouco antes de Jesus ser preso. Não é coincidência que o momento em que você se sente mais sonolento seja quando realmente precisa orar. Se fosse para acordar no mesmo horário para verificar o telefone ou responder a mensagens, você não se sentiria tão cansado ou sonolento. Mas quando se trata de orações, o diabo se certifica de atacá-lo com um desejo intenso de sono. Ele envolve seus braços ao seu redor, sussurrando promessas doces, mas vazias, de descanso. Ele tenta convencê-lo a permanecer na cama, dizendo que orar não fará muita diferença mesmo. Ele diz que não há necessidade de interromper seu sono. Está tudo bem. Mas ele está errado. Sempre que Deus o acorda no meio da noite, é porque ele viu o inimigo atacando você e quer que você assuma o controle espiritualmente. A oração pode ser um antídoto poderoso, ajudando-o a neutralizar e desmantelar os planos malignos que o inimigo armou contra você. O diabo sabe que, se você assumir o controle da situação e orar, o vencerá. Por isso, ele envia ondas de sonolência, o suficiente para torná-lo confortável demais para agir. Não são coincidências. Ele sabe que há poder nas orações e não quer que você realize atividades espirituais que possam atrapalhar seus planos. Acordar para orar pode ser uma tarefa difícil, mas aqueles que atendem ao chamado de Deus são recompensados com a vitória espiritual. Quanto mais sonolento você fica, mais esforço deve colocar em suas orações. À medida que você começa a orar e sua voz se eleva, aumenta também a resistência do inimigo. Ele percebe que seus planos foram frustrados e, com suas orações, seus planos insidiosos foram expostos. A verdade é que muitas pessoas enfrentam inúmeros desafios em suas vidas cotidianas, mas, frequentemente, não percebem que Deus pode tê-las acordado uma ou duas vezes para orar. Ele pode até ter revelado a elas seus problemas antecipadamente por meio de sonhos e visões, mas elas não foram suficientemente atentas para agir. Em Jó 33, versos 14 a 16, lemos, Pois Deus fala de uma maneira e de outra, mas o homem não entende. Em um sonho em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então ele revela os seus ouvidos e lhe sela a sua instrução. Isso revela que Deus nos fala frequentemente, mas muitas vezes não prestamos atenção. Não permita que a ignorância seja a queda de sua fé. Obedeça ao impulso de se levantar à noite e orar diligentemente sempre que isso acontecer. Você se verá vitorioso sobre todo inimigo oculto de maneiras que jamais imaginou. Na Bíblia, Pedro estava aprisionado, aguardando execução no dia seguinte. Foi durante a noite que um anjo invadiu a prisão e o acordou do sono. Ao notar as portas da prisão abertas, ele compreendeu que havia recebido um mensageiro de seu senhor e percebeu rapidamente que era sua única chance de liberdade. Ele obedeceu, seguiu o anjo para fora da prisão e sua obediência resultou em sua libertação, evitando uma morte certa. Muitos teriam feito desculpas, alegando cansaço ou falta de vontade de orar, mas Pedro compreendeu que obedecer ao senhor é melhor do que o conforto. Em vez de desculpas e permanecer na cama, Pedro acordou, seguiu o anjo e foi libertado. Outro exemplo é visto na vida do jovem Samuel, que quando chamado por Deus no meio da noite enquanto dormia, respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Essa obediência abriu um mundo de possibilidades maravilhosas para ele. É tentador rolar na cama e voltar a dormir quando somos despertados à noite, mas é crucial levar esses momentos a sério e ouvir o que Deus pode estar tentando nos dizer. Mesmo que seja apenas alguns minutos de oração, isso pode fazer uma enorme diferença em nossas vidas e na batalha espiritual que está sendo travada contra nós. Não esqueçamos que se recusarmos a fazer tempo para Deus, já perdemos a batalha. Leva tempo, foco e comprometimento, mas quando tornamos um hábito nos levantar na quietude da noite para nos conectar com Deus, batalhas espirituais invisíveis podem ser vencidas. Surpreenda-se com o quanto alguns momentos na presença de Deus a cada dia podem fazer por seu espírito. Toda vez que acordar, fale com Deus antes de pegar o telefone ou conversar com um amigo, pois somente Ele pode garantir uma vida segura mental, física e espiritual. A pessoa que passa uma hora orando à noite é muito mais poderosa do que aquela que passa uma hora orando durante o dia. Não é à toa que Jesus passava a noite em oração na maioria das vezes, porque Ele compreendia o poder por trás das orações, embora muitas vezes estivesse oculto AOS nossos olhos. O que está contra nós não se compara AOS planos poderosos e amorosos que Deus tem para nós. Quando o honramos e descansamos nele, Ele velará por nós durante a noite e manterá nossas almas seguras e protegidas. Portanto, se você se encontrar desperto no meio da noite, esteja certo de que Deus tem algo importante para lhe dizer. Ele está apenas esperando que você esteja antento e ouça. Agora é sua vez de participar dessa conversa. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Se este vídeo impactou sua vida de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais conteúdo espiritual e profético. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Dominique E ainda não se esqueça de deixar de levar a nossa organizaçãoose. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Olha. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto